México, BC, eleva a taxa básica de juros em 50 pontos base, a 6,00% ao ano. O Banco Central do México, Banchico, elevou a taxa básica de juros no país a 6,00% ao ano, segundo informou a instituição em comunicado nesta quinta-feira, DES. A decisão não foi unânime, com um dos cinco membros do Conselho do Banchico votando por um aumento de 25 pontos base. Segundo o BC, a decisão foi tomada após avaliação da magnitude e diversidade dos choques que afetam a inflação e o risco que contaminem as expectativas de médio e longo prazos e a formação de preços. Entre os riscos citados pelo Banchico estão pressões inflacionárias externas, pressões de custo, persistência de níveis elevados na inflação implícita, depreciação cambial e aumento dos preços nos setores energético e agropecuário. Com os riscos em mente, o banco elevou a sua projeção para a inflação acumulada de todos os trimestres de 2022, além do primeiro e quarto trimestres de 2023. Com a decisão de hoje, o BC mexicano considera que a política monetária se ajustará de forma que a inflação atinja a meta de 3% ao ano dentro do horizonte de projeção. Saiba mais, mais vendedores do Mercadão de SP ameaçam clientes com golpe da fruta mais vídeo, mãe é atacada nas redes sociais ao usar roupa justa para levar filho à escola mais horóscopo, confira a previsão de hoje para seu signo mais o que se sabe sobre a florona. Mais truque para espremer limões vira mania nas redes sociais, mais ictiosauro monstro é descoberto na Colômbia, mais um gêmeo se tornou vegano, o outro comeu carne. Confira o resultado mais veja quais foram os carros mais roubados em SP em 2021, mais expedição identifica Lula gigante responsável por naufrágio de navio em 2011, mais agência dos Estados Unidos alerta, nunca lave carne de frango crua.